A controladora, além dela ser muito organizada, né, de gostar de tudo perfeito, a gente não aceita a intervenção. Zé, mas é um lugar que eu mesma, eu fiz uma acompanha ainda romantizada com a minha, há 12 anos atrás, segurando um negócio de leite, linda, de unha feita, com a minha filha aqui amamentando. Agora, Maricu, agora, filho, sabe o que você fez? Eu sou de muito mais preconceito dentro da comunidade do que fora, que eles falam que eu sou machista, que eu só ando com a mulher bonita e que eu mostro a mulher como um troféu. Ei, você não precisa responder, porque a gente sabe. Queiroz, olha essa medalha. Quer sambar mais? A gente vai, vai mais, sambinha diretor, ó. Ele gosta, tô falando, tá falando. É linda, deixa ele tá pra... Luz na passarela, pila, pila, pila. Luz na passarela, pila, pila, pila. A nova loira do Chan. O movimento da arte me levou para diversos caminhos, culturas, encontros, palcos, conquistas, aprendizados e gratidão. E agora, chego com uma novidade que vai nos conectar ainda mais. E agora, estou aqui no meu cantinho, na minha casa, para receber meus amigos. Os que fiz nessa longa jornada. E, claro, compartilhar com vocês essas histórias, essas pessoas. E assim que vai ser o Na Sacada com a Melo. Para começar com o Chave de Ouro. Ele que gosta de ouro. Gostou dessa introdução, hein? Conhecido por vocês, por Xuxa, mas conhecido ainda como pai da Brenda. Ó, isso aí. Seja bem-vindo, Queiroz. Então, você é a mãe da Brenda. Eu chamo de Queiroz, mas se eu falar um Queiroz para cá, ninguém vai saber. E antes de começar aqui esse bate-papo, eu queria te presentear. Queiroz foi depois, né? Vai frisar. Foi depois do divórcio. Dá um medo, né? Quando... Queiroz foi depois do divórcio. Não, eu sempre chamo de Queiroz. Mas ela só contava merda. Agora o Queiroz é afetivo. Ah, tinha mais os gatinhos, os negocinhos. Tinha, tinha outras coisas. Aí hoje só virou Queiroz. Agora é só Queiroz. Olha, mas para você ver que o que ficou é só coisa boa, eu quero te presentear. Ó. Já posso abrir, produção? Eu abro, ele abre. O que fica mais cênico? Põe ele de pé. Põe ele de pé, vamos. Agora é em quadra, de pé, né? Eu quero te presentear com medalha de ouro. Ó. Ele enchei pelo, peraí, peraí, peraí. Volta lá, volta lá. Ele saiu do quadro. É, foi como eu falei. Pronto, gente. Já equalizou ali a altura? Então agora pode subir de verdade. Eu quero colocar essa medalha como o melhor ex do mundo. E vai bater no som aqui, ó. Obrigado. Aplausos. Obrigado. Fico feliz. Obrigado. Já te dando essa medalha, eu vou começar por elas, porque muita gente não sabe, que ninguém sabe disso, inclusive eu não sabia. Quando ele foi fazer uma das palestras, e aí ele tinha que apresentar a medalha, aí ele tirou do paletó e estava embrulhado no papel higiênico e eu quis morrer. A gente não era casada, porque eu queria fazer aquele lugar cheio de medalhas, dos troféus. Ele, ai, deixa guardado lá na casa da minha mãe, numa caixa de sapato. Fernando, como assim? Isso é um lugar de poucos no mundo, o que significa medalha para você? A subjetiva, inclusive a física também. Realização de algo. Mas eu não tenho apego nenhum ao objeto medalha. Isso eu sei. Zero apego ao objeto medalha, porque aquele objeto não significa nada. Não tem nenhum valor para mim. O que tem um valor foi a jornada que eu conquistei e a realização de ter conseguido conquistar aquilo que eu me comprometi no começo de quatro anos antes, de oito anos antes, de dez anos depois, de depois de separar, conseguir ter uma boa relação com as mães das minhas filhas. Que eu acho que é isso que a gente preza na vida. Não é só o objeto. A gente fica feliz de receber o objeto. A gente fica orgulhoso de ter o objeto. Mas pendurar na parede, não. Você sabe que não tem lugar nenhum para troféu na minha vida. Eu não tenho... Para mim não serve, não serve. O troféu, para mim, é uma gratidão que alguém está me dando reconhecimento para aquele esforço. Mas para mim, ele nada, ele continua sendo nada. Você tocou aqui no assunto das mães das filhas. Eu, inclusive, sou uma delas. Para quem não sabe, nós temos a brindinha, o nosso tesouro. E é impressionante, Fernando. Eu não sei como que acontece nas suas redes sociais. Mas quando eu posto, eu sou bombardeada de comentários, de pedidos de ajuda. Como fazer para ter uma boa relação com eles. A gente podia, inclusive, fazer um podcast só disso. A que você atribui esse sucesso e o que você falaria para os ex? O diretor quer saber outra coisa antes. O quê? Por favor. Como que foi receber a medalha de melhor ex? Qual é? A sensação? A sensação é incrível. Porque também é uma coisa que a gente trabalha para conseguir essa medalha. Não é uma coisa que ela acontece. É que nem natação. São anos. É dia a dia. É na prática. É na luta. É nas discussões. É nos atritos. É na conversa. É no diálogo. Na nova experiência. Na nova experiência de lidar com a nossa filha. Mas com casas separadas. Com ideologias, muitas vezes, diferentes. Mas que, ao mesmo tempo, tem que se integrar. Porque aí entra a resposta quase já da pergunta. Como? Isso é a parte mais difícil para o ser humano. Porque cada um olha para si. Para o seu umbigo. Você achar que você é o dono da verdade. E a partir do momento que você pega uma verdade como verdade. O outro, ele é teu inimigo. O outro é o teu rival. Mas ninguém se toca que quando você constitui um outro elemento na história. Tem um filho na parada. Vocês fizeram um filho. Vocês têm a responsabilidade sobre o filho. De educar. De dar carinho. E o mais importante. Ser exemplo. Porque palavras bonitas aí. Está cheio de gente falando palavras bonitas. Mas exemplo, na prática, falta. E é dizer que a escola educa. Mentira. Quem educa é em casa. Quem educa, educa através do exemplo. Não é falando, não faz isso. Você fala para o filho não fazer e você faz. Desculpa. Você não está educando. Você está mostrando para ele o quanto você é hipócrita. E você está ensinando para ele ser hipócrita. E a gente faz isso de uma forma muito amena. A gente senta. A gente conversa. A gente estuda pontos que são comuns. Não, mas isso só acontece porque tem o posicionamento do homem e da mulher. Além da filha, né? Além da filha, né? Claro. Os dois se entendem que fizemos algo em conjunto por amor. E quando separa, mesmo que tenha uma dor, uma ferida ali na separação. Cara, eu tenho que deixar essa ferida para o lado. Ela precisa deixar a ferida dela para o lado dela. Ela não pode mais ser o centro do universo. Eu não posso mais ser o centro do universo. E o centro do universo se torna a Brenda. Então, as nossas conversas vão no início em prol da Brenda. E depois, ela me fala do namorado. Qualquer coisa que aconteça. Eu falo dos meus relacionamentos. E a gente troca isso com naturalidade. Porque... Mas que momento que você viu ali na relação que já dava? Aquela primeira vez que ele chegou para conversar comigo. Eu vendo que ele não estava inquieto. E a família mora em Florianópolis. Então, a base sempre foi ali. Há muito tempo estava sendo eu, né? Morando e sendo amiga. E ele, ai, preciso te contar uma coisa. Ele não conseguiu. Eu falei, você ficou com alguém? Pode contar. Nós não somos mais casados. E aí, você compartilhou uma situação. Perguntou, né? Pediu conselhos sobre como agir naquela situação. Eu te pergunto. Que momento que você entendeu da nossa relação que dava para ter esse espaço? Que a gente tinha dilatado. Porque, assim, na minha terapia, eu já xinguei você muitas vezes. Graças a Deus. É isso que eu peço para as minhas filhas. Me xinga. Fala mal na terapia. Aí, teve uma vez que, assim, a gente foi almoçar. E depois, a próxima terapia foi muito legal. Porque eu tinha entendido que a nossa relação tinha dilatado. Que a nossa relação, né? Ali como homem e mulher não estava mais na cena. E mesmo ela, quando acabou de sair da cena, ficou a relação pai e mãe da Brenda. E, de repente, ela foi dilatando e começou a ser um amigo. Que, antes, estava ali grudado, né? Com o marido. E, de repente, quando você parou e uma coisa foi pegando o seu lugar. Eu lembro direitinho o momento que eu fui na terapia. Eu falei. Nossa, foi tão legal. A gente conversou daquilo. E eu comecei a te sentir como amigo. Você tem essa sensação? Um momento concreto? Assim, para compartilhar com a gente. Um momento concreto, eu diria que já estaria até durante a relação. Porque, não. Mas, durante a relação, se faz uma amizade. Não, mas teve uma cisão. Então, mas já tinha uma amizade. Já tinha parte de confidencializar coisas. Tinha uma liberdade de se conversar. Claro que eu não ia falar de outros assuntos. Porque aí tem o caso de homem e mulher. Não era esse tipo. Mas, já tinha essa liberdade. Já tinha esse respeito. Então, como que constrói isso? Na base do respeito. Na base da integridade. Dos valores. De você respeitar o outro também. Saber se respeitar. E ali eu senti mesmo. Com quem que eu ia conversar? Dos meus defeitos como namorado. Dos meus defeitos como marido. Meus defeitos como ser humano até. Porque, querendo ou não, você conviveu 10 anos. Então, eu lembro. Querendo ou não é ótimo. Quem quer... Não, querendo ou não foram 10 anos. O ex-marido fala assim, querendo ou não. Foram 10 anos. E você sabia tudo. E eu lembro. E a maneira que a gente se conectou. Foi de uma maneira já desse lugar. Que, para quem não sabe. A gente participou do mesmo reality show. Aí você vai colocando um pé que eu te falei. E não teve pegação lá dentro. Não teve negócio de edredom. Não teve nada. Só que, ao mesmo tempo, a gente já foi construindo esse lugar que você estava falando. Então, eu lembro que a gente já meditava. Quando tinha uma coisa querendo que o bicho pegasse, né? Aquelas energias, né? E o pessoal querendo brigar. Aí o Fernando olhava assim para mim. E aí já tirava daquela situação que poderia ir para outro lugar. Então, a gente foi construindo esse lugar muito antes de ter a relação, realmente. É, eu sinto que... Eu lembro que eu estava fazendo um curso de formação. Esse foi muito legal. Eu fiz um curso de formação online. Mas era do Estado Unidos, do Tony Robbins. E toda segunda-feira, eu fazia as aulas no domingo. E toda segunda-feira, eu ia na casa da Sheila. Aí a gente sentava para debater tudo o que eu tinha aprendido sobre mim no curso. E aí eu conversava com ela. E durante esse processo, ela foi podendo falar de mim também. Mostrando sobre mim. E a gente pôde fazer trocas sobre eu e ela durante o nosso relacionamento. Por quê? Porque querendo ou não, se eu não aprendesse, não tivesse essa liberdade de aprender sobre mim, de poder conversar e pedir conselho, eu vou repetir os mesmos padrões nos próximos relacionamentos. Não tem como. Se você não estudar sobre você, você vai mudar. A gente fala, ai, mudou de namorada, vai mudar só o CPF e o endereço. Você parou de demorar quatro horas para escolher um restaurante para almoçar? Parei. Hoje eu já nem escolho. Hoje eu vou direto. Olha que mudança. E a mudança que eu fiz foi não repetir. Partindo dessa ideia, o que você achou que precisava mudar assim? Qual foi essa mudança? Meu Deus, em mim? É. Senhor, tudo. É, sobre você. Sobre mim, mudei tudo. Na sacada com a Melo, está Fernando, Scherer. Tudo. Desde como eu me relaciono comigo, desde como eu me entendo, desde quem eu acredito que eu sou. Minha parte espiritualizada hoje mudou completamente a minha percepção da vida, de mim. Os apegos das coisas. Se tu me falar hoje, então, da medalha, se eu já não tinha no passado. Não é capaz dele jogar aqui pela janela. Eu guardo com carinho e coração na gaveta. Isso que eu ia falar. Lá, jogadinha. Florianópolis. Não, vai estar aqui jogadinha junto com as outras. Mas vai estar junto com a do campeonato mundial. Vai estar junto com o Pan-Americano. Vai estar junto com as Olímpicas. Só que as Olímpicas ficam numa caixinha. Pelo menos é porque veio com caixinha. Principalmente, ao invés de caixinha, também estava a largada lá no meio de todas. Mas eu sinto que essa percepção, quando a gente entende sobre a gente mesmo, de se conhecer, conhecer suas dores, conhecer seus traumas, investigar tudo aquilo, você muda a percepção de mim, eu mudo a percepção de ti, eu mudo a percepção da Brenda, eu mudo a percepção do mundo. Então, não tem mais como eu falar o que mudou. Cara, mudou tudo. Tudo que eu gostava, tudo que eu fazia. Hoje era gente boa, tá? Às vezes, quando a gente dava umas notas pro casamento, aí um dava nove, o outro falava assim, é, hoje, dessa vez eu dou cinco. Então, a gente sempre teve o papo, aí o outro dava, enfim. Mas isso sempre foi gente boa. Isso era uma coisa legal pros casais fazerem. A gente fazia... Dê notas, mas só se for acima de cinco, hein, bô. Não, mas é legal, porque se der é abaixo. Mas olha que legal. Olha que incrível. Se tu me dá uma nota... Mas assim, não era na briga, peraí, vamos deixar... Sem briga. É, a gente saia pra jantar, vamos falar da relação, era uma DR, sem precisar de DR. E a gente se dava notas. Qual é o erro do casal? O erro do casal... Isso eu vou falar uma coisa que eu não contei pra Sheila, mas eu contei no meu curso. Eu só fui perceber... Dez anos, onze anos depois. Eu fiz aquele teste do... Cinco linguagens de amor. Né? E cada um tem uma linguagem de amor. A linguagem que você faz é a linguagem que geralmente você gostaria de receber. Por exemplo, se você entrega presentes, você gostaria de receber presentes. Então eu que não gosto de dar presentes, por exemplo, que não é meu caso, mas se eu receber presente, eu não vou dar valor. O meu caso aconteceu algo que eu não sabia. São cinco linguagens de amor. Geralmente, normalmente, a pessoa tem uma que é 55. É muito maior. Então aquela é a linguagem de amor que ela fala, expressa e gostaria de receber. Se tu der outra, ela não se sente amada. Nem vai entender, né? E eu lembro que eu tava no Cidade Jardim, com você, várias vezes, e a gente ia jantar. Aí a Sheila me dava o tempo dela, porque a linguagem de amor é tempo de qualidade, a Sheila me dava o tempo de qualidade. Aí ela me dava palavras de afeto, que ela falava, eu te amo, nossa, que legal, jantar, a gente conversava. Ela me dava o toque, a gente sentava, sentava de mão dada, andava abraçado no shopping, ela me dava os três. Aí tem a outra... O presente eu não dava muito. Exatamente. Exatamente! Tem o presente. E aí, eu esperava... Obrigado. Eu esperava... Até quero guardar na caixinha essa. Eu esperava, quando a gente atravessava ali do Cidade Jardim, a menos de 20, 30 metros, tem o cinema. É ridículo isso. E eu percebi isso no curso que eu gravei. É tão ridículo. Porque eu pagava uma conta super cara no restaurante. Com o maior prazer. Entendam? Com o maior prazer. Não tinha problema. Se ela quisesse dividir, ela dividiria. Se ela quisesse pagar, ela pagaria. Mas quando eu ia pro cinema... Você queria que eu pagasse a pipoca? Porque pra mim... Eu não sabia disso. Eu tinha as cinco qualidades de amor... Idênticas. Então, eu nunca ia conseguir me sentir amado por ninguém e nem por mim. Porque eu precisaria fazer todas elas. E aí, eu percebi na minha vida inteira. Com o pai, com o mãe, com o irmão, com todas as pessoas. Eu falei, porra, que exigência estúpida. Você nunca vai ter ninguém na tua vida. Nem você mesmo consegue dar as cinco pra você mesmo. Aí eu aprendi, nossa, meu Deus. Agora, então, a minha vida ficou muito mais fácil. Porque eu consegui perceber a uma linguagem que a pessoa tá me dando. O quanto eu já fico grato por aquela uma linguagem. Porque se eu esperar as cinco, todos os dias... É claro, eu nunca vou receber. Então, eu ficava no cinema e... Pô, eu podia ter apagação. Então, eu ficava... Essa é nova. E eu nunca... Ah, e aí que vem a dica que eu quero dar também. Ela... Nunca ia saber. Gente, eu tô ficando com medo, diretora. Olha quem tá fazendo já terapia. Vou voltar pra terapia. Ela nunca ia saber. Ela nunca ia saber. Uma pausa, galera. Mas quem que errou? Eu nunca falei pra Sheila que aquele detalhe bobo me incomodava. E se ela não sabe como que ela ia fazer, nunca. Então, o que que aconteceu? Eu gerei pensamentos, que é isso que eu venho estudando e falando nos meus cursos. Eu pego meus pensamentos, navego neles, criam mais monstros. Vira uma bola de neve ao ponto que aquela pipoca um dia possa ser um motivo de terminar todo um casamento. E de todas as outras relações maravilhosas que ela tenha feito. E eu posso não ter dado valor. Porque eu não reconheci os quatro. Porque eu só me peguei numa que foi negativa. E a gente faz isso. Relacionamento é comunicação. E os casais não se comunicam. E o nosso sucesso é que a gente se comunica hoje melhor até do que antes. Já sei quando eu for recebê-lo, vai estar uma pipoquinha. Agora já. Que bom. Pipoca você não come mais. Fernando, você fala com uma profundidade muito grande. Onde eu sei do seu processo, as suas buscas, o lugar que você está. Eu queria saber... E eu vou até emendar duas perguntas que eu tinha pensado. Porque eu lembro que uma vez a Brenda estava respondendo algumas perguntas para a professora. Nessa época a gente mandei mim em casa. E eu adorava ficar assim quase atrás da porta. E aí estavam perguntando da mamãe, do papai. E quando perguntaram a profissão do pai, a Brenda falou... O papai é alquimista. Ai, eu não entendi bem. Sabe quando você fica assim com aquela interrogação, naquela nuvem? Eu queria saber. Quando você ouviu que eu te contei essa história. O que você sentiu? Se você ficou feliz? Porque para todas as outras que contam a história. Que um pai é medalhista olímpico. Tinha tanta maneira. Que as pessoas te conhecem e terem muito orgulho. E ela te apresentou como um alquimista. O que você sentiu? E aonde a alquimia está na sua vida? Mais orgulho do que se ela tivesse falado medalhista olímpico. Porque ela tirou o alquimista do coração dela. Porque eu nunca falei que eu era alquimista. Não tenho ideia de onde ela tirou a alquimia. Mas o que é alquimia na minha vida? Que ela interpretou. E eu não sei da onde ela tirou essa palavra. Mas o que é o alquimista se não transformar o que a vida está te dando. Nessa magia que a vida te dá. De uma situação não agradável. Uma situação desagradável. Fazer a alquimia dessa situação. Por um aprendizado para a tua evolução. Pegar as coisas agradáveis da vida. E também aceitá-las. Da mesma maneira que as desagradáveis. Então a alquimia é transformar a magia da vida. Em mágica. E viver essa magia durante a sua vida. E você então está vivendo essa alquimia. E agora concretamente. Porque você está numa fase agora. De como que você... Terapeuta facilitador. É assim que você... Facilitador. Facilitador. E isso daí já é sólido para você. É um lugar que você sente que está em construção. Quando você fala assim... Porque eu lembro que muitas vezes, até hoje, quando eu vou escrever, preencher qualquer formulário, aí pergunta. Ocupação. Nossa. Aí eu falo, meu Deus. Eu sou da Jorim. Empresário, tá? Eu sou da Jorim. Eu boto empresário para não ter problema. Então, eu ia te perguntar. Você conseguiria colocar facilitador nessa... Não sei se tem. Eu nem olho. Eu só boto empresário. Tem categoria de facilitador? Eu acho que tem terapeuta holístico. Mas... Você não é o seu. Não. É também. Mas é que... Mas conta o quê? Quando eu falo ser terapeuta, eu sou terapeuta. Mas conta para a gente essa construção até virar um terapeuta. O que você... Quais os cursos? Para quem não sabe. Porque as pessoas ainda te conhecem. Até quando eu falei o nome, né? Que aí eu falei, ah, não, Fernando. Tem que estar. Aí, quando o diretor foi pesquisar, ele falou, nossa, eu não sabia o Fernando. Agora eu era terapeuta, facilitador. Fiquei a visão que sim, era nadador. Então... Eu nunca nem fui nadador. Eu estive nadador, né? Como eu também nunca vou ser terapeuta, eu também estou terapeuta. Se a gente for navegar, eu também não... Gente, é muito filósofo. Não estou o Fernando. Eu estou o Fernando. Porque tudo passa. Tudo é impermanente nessa vida. Então, já entra por aí esse lado. Eu fui me descobrindo quem eu sou. E ali, quanto mais fundo eu entrei em mim, mais eu fui percebendo coisas minhas. E aí, eu fiz vários cursos. Eu fiz curva de barra de axis. Fiz toque quântico 1 e 2. Fiz reiki 1, 2, 3 e master. Fiz teta healing, DNA básico, avançado, digging. Fiz curso de coaching no IBC. Fiz curso de formação de coaching com Tony Robbins. Fiz curso nos Estados Unidos de parentalidade consciente. Fiz muita meditação. Canalizei muita coisa, você sabe. Canalizei muitas terapias. E quando eu percebi, a maioria dessas terapias eram os cursos que eu estava fazendo já. E eu percebi que eu posso facilitar o caminho do outro. Porque simplesmente eu já caminhei esse percurso. Então, o caminho que eu acessei, eu posso facilitar para aquela pessoa caminhe. Por isso que eu digo facilitador. Porque quem caminha é ele. Eu não sou bengala para ninguém. Meus trabalhos são curtos, são precisos, profundos, rápidos. E eu falo, ó, filho, já vimos isso, já foi visto, não repito. Segue tua vida e caminha. Você consegue encaixar alguma coisa que você aprendeu nessa construção? Agora, não sei nem se eu te chamo de nadador. Ah, continuo também. Com essa experiência que você teve. Sou tudo. Com a natação. Porque para conseguir uma medalha olímpica, são poucos no mundo. Um dia você me contou qual era a diferença do primeiro e segundo lugar. Gente, eu falei, qual que é o tempo? Como que é essa diferença para quem ganha uma medalha de primeiro lugar? De ouro para prato. Aqui vai ser até de ouro para bronze. Isso aí é. A unha dela hoje já é de primeiro para o quarto. Era menorzinha. Nem para o bronze, já vai para o quinto. A diferença é muito pequena. O ouro é isso, quando bate aqui. Ó, é isso aqui, ó. Gente, era uma unha. Isso aqui parece até que é grande. Ó, isso aqui, duas, dois dedos juntos. Mas mulher entende mais. Dois dedos juntos. Só que um está um pouquinho para trás. Bem, nada. Não dá para ver. Não é visível. Então, para chegar nesse lugar, é bizarro. É quase impossível. Tanto é que poucas pessoas ganham. É por isso que tem que fazer lugar no código. Você consegue pegar o que você trouxe dessa experiência hoje para ser um facilitador. Que eu quero dizer assim. Tudo. É um facilitador que... Vamos embora. Que tem mais uma atitude assim. Ou suas atitudes mudaram. Porque para ganhar uma medalha não pode ser uma atitude... Eu não sei esse termo passivo. Não é essa palavra, mas você entendeu o sentido do babado. Não, o meu facilitador hoje é no que eu acredito muito dentro de mim. Que é através do amor mesmo. É com muita calma, sutileza, mas com muita profundidade. Então, se você vem fazer um trabalho comigo, muito provavelmente você vai sentir dor. Você vai sentir desconforto. Mas é esse desconforto que vai te trazer... Me quero. É, exatamente. É esse desconforto que vai te trazer à tona, à tua sombra que te incomoda que você não entrou em contato ainda. E aí você sai desse lugar muito melhor. Você sai desse lugar com clareza do porquê você sofre. E aí você não precisa mais sofrer. Todas as vezes que acontecer alguma coisa na tua vida semelhante ou parecida ou em outra esfera... É isso que tá numa vozinha. É, o amor da nossa vida. Amor! Oh, paixão! Uma boa leveza e profundidade. Olha a música. Opa! O coraçãozinho vai acelerando. Porque agora, Fernando, quem samba... Como é que é que é que é você? Agora é você que samba. Agora é você que samba. Daqui, vai. Agora quem samba é você. Agora é você que samba. É você que samba. Tá bom, vamos de novo. Não, vai eu direto que vai ser essa câmera. Eu tenho chamado, Fernando. Eu sambei a vida inteira. Agora é você que samba. Depois de dez anos, tendo aula, já foi passista, vive de escola de samba. Passista não, não fala. Pera aí. Passista não, mas é passista. Homem também é passista. Hã? É harmonia. Mestre Sala. Que? Mestre Sala. Depois de dez anos de boas influências, já saiu duas vezes comigo de escola de samba, quase foi o Mestre Sala, hein? Quase, hein? Você vai participar aqui agora no quadro. Agora é você quem samba. Eu vou explicar pra todo mundo que você iniciou o programa na Sacada com a Mela. É o seguinte, eu vou colocar um sambinha. O meu convidado hoje de onda, o Fernando Scherer, vai responder umas rapidinhas pra mim. Enquanto samba. Ah, tem que samba também. Essa é a brincadeira. Vamos lá, diretor, aumenta o som. Tem uma regra, hein? Tem a regra? Qual? Tem uma regra. Se ficar sem responder, tem que sambar mais rápido. Vai sambar mais rápido. Vai responder, não tem problema. Vamos lá, Fernando Scherer. Olha o sambinha. Tá ótimo. Que bom que eu não pego o pé, né? País predileto. País? País. O que não pode faltar no seu dia? Não era Londres? Agora é Brasil. O que não pode faltar no seu dia? Um beijo da filha. Medalha de ouro pra quem na sua vida? Amor, shampoo. Pensou demais. Amor, pais. Sabão de coco. Ex-predileta. Esse não precisa responder, porque a gente sabe. Queiroz. Olha, essa medalha. Assim rápido? Quer sambar mais? A gente vai. Vai, vai, sambinha. Ele gosta. Tô falando. Sai do estoque. Vai, vai. Tem aquele assim, né? Acho que agora ela tem que se acompanhar ainda. Ela que podia sambar, né? Levando. Queiroz, essa medalha, além de ser o melhor ex, eu posso te dar também como o melhor pai. Queria agradecer por você ser o pai da minha filha e aceitar o convite de gravar o Na Sacada com a gente. Obrigado. Foi uma delícia. Sempre bom conversar com você. E esse foi o Na Sacada com a Melo de hoje. Mas não acabou, não. O quê? Eu quero saber do Fernando Scherer se essa senhorita também merece essa medalha. Olha, merece não só de ex, como de mãe. Olha, minha primeira medalha é de ouro. Obrigada, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E, é claro, vai ter muito mais o Na Sacada com a Melo pra vocês. E, é claro, vai ter muito mais o Na Sacada com a Melo pra vocês.